E voltamos para o segundo bloco do Jornal TV Sul. Se você tem um animal de estimação, sabe o quanto é importante sair com ele para passear. Além disso, faz bem para a nossa saúde. E pensando nisso, a Escola Municipal Yolanda Conte Bertone organizou uma caminhada neste domingo de manhã. Um meio de incentivar a adoção responsável. Acordar cedo e fazer uma caminhada faz parte da rotina de muitas pessoas. A praça em frente à Escola Catetos estava repleta de pessoas prontas para caminhar, mas com diferencial, com seus animais de estimação. Essa caminhada é o encerramento dos projetos investigativos das salas da professora Giovana e da professora Cláudia, que estão estudando posse responsável de animais. Muito mais do que a caminhada, a proposta do projeto é conscientizar a população sobre a adoção responsável. Nós temos o termo de adoção, que tem os quesitos que a pessoa precisa cumprir. É complicado, nem todo mundo cumpre, a gente tem que pegar cachorro de volta, é bem desagradável. Mas a maioria das adoções, graças a Deus, elas são com sucesso. A AMA tem atualmente nove animais resgatados. Seis deles participaram da caminhada com fantasias para se destacar em meio aos outros animais. Cada um destes pestes fica em lares temporários. Hoje, no momento, nós estamos com seis que estão aqui e outros três que não vieram. A gente não tem abrigo, a gente trabalha com lar temporário. Nosso dinheiro vem somente de arrecadação, entendeu? Então, assim, a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer, a gente faz dentro da medida do possível. Os animais resgatados, normalmente eles estão doentes, então eles passam por tratamento, são vermifugados, vacinados, castrados e aí eles entram para a adoção. Essa caminhada é muito importante. Na verdade, elas não são nossas. A gente está oferecendo um lar temporário para elas e a gente trouxe aqui para estar divulgando o quanto é importante. Você está adotando, ao invés de você estar comprando um cachorro, você pode adotar. A Maria aproveitou a oportunidade para trazer o Apolo para passear. Porque é um evento diferente, né? Dá para trazer o cachorro, brincar, divertir um pouco. E aqui em Gostipé não tem esse tipo de evento, então quando tem a gente tem que aproveitar. Quando a caminhada começou, os donos com seus cãezinhos deram a volta na praça em frente à escola, guiados pelo ajudante do Papai Noel e pelo cachorrão da ama. Após a caminhada, a associação ganhou da escola uma casinha produzida com caixas de leite para abrigar um animal de rua. A turma da professora Cláudia construiu uma casinha com caixas de leite para abrigar um cachorrinho de rua e vai doar para a ama. E também fez a arrecadação de mais ração, além do tanto que já tinha sido arrecadado pela campanha do Logista Solidário. Então a gente está entregando hoje para eles a ração arrecadada pela escola e a casinha para eles darem a destinação mais adequada.